Olá, amigos do canal Caçadores Histórias Sobrenatuais. Eu sou o Júnior Libão, Peloto, Tadir, Miro. Como é que é? O que? Peloto, tô perdido? Começou a te arravar. Só não conseguia fazer a abertura, porque eu falava que eu conhecia como o típico irreal pra ele, ela caia na risada. Você não entendeu? Não. Não entendi. Eu falei, o nosso amigo, eu viro. Óbvio, já resolvi. Que bala é massa com essa mata. Que bala é massa com essa mata. Se você põe tudo, você não ouve de jeito nenhum. Tá feita aquela cagada? Põe o Guido aí. Porra o que? Me deu louco. Tá aparecendo o Márcio lá na... Tá. Mais um pouquinho pra lá. Mais um pouquinho. É, né, cara. Aí, olha. Agora, eu vou te falar o de bom. Beleza, então. Deixa eu enxugar lá e não. Vai começar a fazer novo? Vou. Olá, amigos do... É um padrão. É um padrão no começo aí, né? Vou te falar com essa música. Seja um beloto, parou na geração com a corpura gelada. Seja um padrão. Seja um padrão. Seja um padrão. Que barriga, mas não tem barriga? Músculo. Músculo. Olá amigos do canal Caçadores e Histórias Sobrenatões, eu sou o Júnior DeCol, nosso amigo Beloto... Não, deseja que eu faça a abertura do saco, vai, vai, vai lá... Começou bonito... Eu vou ficar dando risada, então eu fico também dando risada... Eu vou dar risada bem original... Não mande mais isso que eu vou dar risada... Esse espírito que está aqui pelo agente, ele gosta de sorrir, né? É, eu te viro, eu te viro... Olá amigos do... Olá amigos do canal Caçadores e Histórias Sobrenatões, eu sou o Júnior DeCol. O Júnior DeCol, nosso amigo Beloto, a Gir, o Miro e o Márcio. A gente vai pedir lá para vocês, já de início, para vocês... Se inscrever? A gente vai pedir lá para vocês, de início lá, já se inscrever no canal, compartilhar, deixar o like lá, né? Eu quero mandar um abraço lá para o seu João, que é o proprietário do Cartazes da Fazenda lá de Curitiba, né? Você pode estar acompanhando aí a propaganda, embaixo no vídeo. E eu quero mandar um abraço lá para o seu João, que é o proprietário do Cartazes da Fazenda lá de Curitiba, né? Também quero mandar um abraço para o parceiro nosso lá do chamado Sobrenatural, do nosso amigo Benilton. Para o canal da Caça e do Douglas, lá um canal de entretenimento. Para o Caçada Sobrenatural do nosso amigo Francisco. E também quero mandar um abraço lá, pessoal, para quem tiver interesse em conhecer o canal. O rapaz está começando agora lá da cidade de Blumenau, Linha do Medo. Aí a gente trocou aí umas ideias com ele, né? Um rapaz que aparentemente mostra que vai trabalhar seriamente. Vamos conhecer o canal dele lá. Também quero mandar um abraço lá para a Rosemary Dreyer. Também quero mandar um abraço lá para a Rosemary, lá de Joinville, Daiane Crispim de Blumenau, a Rosa e Janderson de Penha, Zona Leste de São Paulo. Para a Glória, Menezes, Gambu, Bahia. Nossa, nem eu nem entendo a minha letra. Ele tá lá, hein? Adriel Leme de São Paulo, Katia Francieli Teixeira, Amara de Balneários, Santa Terezinha, Pontal do Paraná. É... A gente tá hoje aí na casa do Márcio, né? Ele foi convidado aí. É... Adriel quer mandar um abraço lá para o... Um abraço para o Francis Bellotto. Pelo nosso amigo Bellotto. Bom, dá lá também um abraço lá para o Diego de... Como é que tá o nome do lugar aqui? Krolder. Paulo... Paulo Frontinho. Paulo Frontinho. Que é Paulo Frontinho. Paulo Frontinho. Também vamos mandar um abraço lá para o Diego, lá do Paulo Frontinho, para o... Agora esqueceu o nome dele. Ademir. O Ademir. E o teu é? Ederson. Ederson. Mandar um abraço lá para o pessoal lá de Paulo Frontinho, para o Diego, para o Ademir e para o Emerson. Emerson, né? Ederson. 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 Faz assim, então assim. Quer falar? Não, pode continuar. Ederson. Ederson. É isso. Também quero aproveitar e mandar um abraço lá para o pessoal lá de Paulo Frontinho, para o Diego, para o Ademir e para o Ederson. Pessoal aí, gente boa. Adelaide sempre que está acompanhando o canal aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pessoal. Acompanha a gente aí. Agora sim. Só. Só isso pouquinho. Não está bom para vocês um pouquinho. Não está bom para vocês um pouquinho. Vamos lá. Com essa palavra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou cedo bem junto, ó. Lado aqui? Não vermelho. Subiu. Não, eu vi que não vai lá. Não vermelho. Tá bom, deixa eu guardar, vou pegar a roupa dele aqui, hein. E olhando lá na capeta, cara. Vamos lá. 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 Então pessoal A gente vai começar a partir de agora A sessão do Spirit Box É isso aí pessoal A gente vai deixar um abraço aí pra Pra todo o pessoal que assistiu o vídeo A gente agradece aí pela confiança do Márcio Por ter entrado em contato aí E Esperamos que tenha ajudado É Com certeza já ajudou Sim Já isso já alivia bastante Que a gente já sabe por onde começar Agora né Na medida que você cumpri o que isso prometeu Que a levar a vela vai tudo Você se sinta Liberto né Precisava Precisava saber porque era uma dúvida Era uma dúvida A gente não conseguia entender Se era um Um sobrenatural Ou era alguém Ou às vezes um sonambulismo Uma coisa muito duvidosa Mas agora já Já se tem um resultado mais certo É isso aí É isso aí Ele se apresentou estando no aparelho com música 2 né Sim Ele se apresentou menino Na foto Na foto Na foto né E de dia ainda né Era dia ainda Não pegou né Na hora que eu tirei mesmo Eu tô pra ver nit Na minha tela É isso aí então Vamos torcer que tudo se resolva Da menor forma possível né Pessoal Compartilha Deixa o like lá E vamos aí pro outro vídeo Márcio muito obrigado aí Pela confiança Obrigado vocês Miro Vamos pra próxima A noite é uma criança Siga Loto Um abraço pessoal Acompanhe aí Um abraço pessoal Acompanhe mais Deu Então vem pra cá Não Vem aqui Eu vou só pedir É que deu um picuzinho aqui no C2 Pra gente Aí Acendeu a luz da passadeira Eita 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 Teve algum problema aí Teve algum Um pontão Um troço errado aí Não Não Eu tô brincando Fazer Vou fazer Um problema Para É 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 Amém.